Oi, Zé. De novo fazendo conta? Oi. Não, não. Eu tava aqui pensando, sabe? Eu tô um pouco preocupado com o meu sobrinho, Juninho. Será que esse curso que ele quer fazer de técnico de meio ambiente é uma boa? Ah, acho que sim. Mas ele deve ter pesquisado o mercado de trabalho nessa área, né? Ah, eu já não sei. Mas é melhor ligar pra ele, né? É o que eu vou fazer. Oi, Juninho. Oi, Dona Zé. Eu vim acertar minha conta com você. Ai, desculpa. Você tava estudando, meu filho. Nada, o que é isso, Dona Zé? É que eu tô querendo fazer um curso técnico de meio ambiente. De meio ambiente? E esse curso é interessante? Então, Dona Zé, é uma área meio nova. Mas a senhora sabe como hoje é importante preservar o meio ambiente, né? Só se falar nisso, né? Então, Dona Zé, a sua conta deu 35. 35? Tá aqui. Ô, Juninho, me fala uma coisa. Será que esse curso é mais fácil de entrar do que nos outros? Boa pergunta. Será que a procura pra esse curso é grande? Não, Zé, façam? Sabe o que eu não sei? Bom, de qualquer forma, eu te desejo boa sorte, hein? Estuda bastante. Tchau. Alô? Oi, Juninho. Oi, tio. Que bom que o senhor ligou. Agora mesmo, uma cliente tava me perguntando se essa prova que eu vou fazer é muito difícil de passar e se tem muita procura. O que é que o senhor acha? É, pode ser que sim, né, Juninho? Você sabe me dizer quantos candidatos estão disputando cada vaga? Quantos candidatos? Uhum. Eu não sei não, tio. Mas isso faz alguma diferença? O que que é a relação candidato-vaga? Nós temos um número de inscrições dividido pelo número de vagas oferecidas. Aí nós vamos ter a relação candidato-vaga. Então vamos pegar três exemplos que vão definir melhor essa explicação. Primeiramente, vamos começar com o curso de edificações, que é um curso bastante procurado e não é oferecido em muitas escolas. Nesse segundo semestre, para que se tenha uma ideia, nós tivemos 7.800 candidatos inscritos para 1.300 vagas. Então, nesse caso, a relação candidato-vaga ficou da seguinte forma. Seis candidatos para cada uma das vagas. Já o curso de administração, que é um curso oferecido em inúmeras escolas, tivemos 33.000 candidatos para 11.000 vagas. Ou seja, a relação candidato-vaga ficou em torno de três. Três candidatos para cada uma das vagas. E um outro exemplo que a gente poderia citar é o curso de meio ambiente. O curso de meio ambiente não é oferecido em muitas unidades. Então, a relação candidato-vaga ficou um pouquinho menor, mas também o número de candidatos inscritos foi menor. São 2.600 candidatos para 1.300 vagas. Ou seja, ficamos com uma relação candidato-vaga da ordem de dois. Dois candidatos para cada uma das vagas. Para o curso que eu escolhi, que é a Art Cênicas Bacharelado, é uma média de 32 candidatos por vaga. Em medicina na USP é 34 por vaga, na Unicamp é 154 por vaga, na Unesp está 162, alguma coisa assim, é uma nota alta. Gestão ambiental. Eu pesquisei, é 477 para 160 vagas. Medicina veterinária. São 47 candidatos por vaga. Está meio concorrido, mas vamos lá, né? A minha primeira opção é engenharia civil, mas eu não descarto como segunda opção o comércio exterior. A concorrência de candidato por vaga é menor e eu não vou poder excluir como segunda opção isso. Para calcular a relação entre candidato e vaga em um concurso ou qualquer outro tipo de seleção, a gente divide a quantidade de candidatos pela quantidade de vagas. Esse tipo de relação é conhecida como razão. Então, tio, eu sei que tem 40 vagas, mas eu não faço ideia de quantos candidatos são. Olha, o tempo todo a gente lida com esse tipo de relação, né? Então, me diz uma coisa, você sabe fazer bolo? Bolo, tio? O que isso tem a ver? Para desenvolver uma receita de bolo simples, eu utilizo três xícaras de chá de farinha de trigo. Enquanto que para uma receita de sonho, eu vou utilizar duas xícaras de chá. Para uma receita de bolo simples, eu utilizo uma xícara de leite. Enquanto para uma receita de sonho, eu também vou utilizar meia xícara de leite. São receitas diferenciadas, onde eu utilizo os mesmos produtos, só que em proporções diferentes. É necessário respeitar a razão da quantidade dos ingredientes, como, por exemplo, três xícaras de chá de farinha, ou um quarto de xícara de chá de óleo, para que a gente obtenha uma massa com bastante qualidade e não desande a receita. Viu, Juninho? Nós estamos falando da mesma coisa. Só que no caso do teu curso, é a razão entre candidatos e vagas que importa. E para o bolo dar certo, é entre farinha, leite, açúcar. Nossa, tio. Eu nunca pensei que fazer bolo tinha alguma coisa a ver com matemática. É, o conceito de razão é muito mais comum no nosso dia a dia do que parece, meu querido. Esse tecido custa R$ 14,90 ao metro. O piso que eu escolhi está R$ 29,90 ao metro quadrado. Quando nos alimentamos, nós consumimos energia. E cada alimento tem o seu valor calórico, né? E quando nos exercitamos, ou não, o nosso organismo consome essa energia. E hoje nós temos estudos onde nós estimamos o valor energético das mais diversas atividades. Caminhada, corrida, pedalada, atividades aquáticas, etc. Vamos pegar como exemplo uma mulher. Uma mulher de aproximadamente 60 kg, se ela pedalar uma hora num ritmo moderado, numa bicicleta ergométrica, ela vai ter um gasto energético de aproximadamente 300 calorias. Tá vendo, Juninho, como quase tudo na vida tem a ver com matemática? Mas existem ainda casos em que a gente relaciona duas razões iguais. Quando isso acontece, temos uma proporção. Vamos pegar como exemplo também um homem de aproximadamente 70 kg, caminhando e correndo. Este homem de aproximadamente 70 kg, se ele caminhar a uma velocidade média de 5 km por hora, ele vai ter um gasto de energia de aproximadamente 300 calorias em uma hora. Este mesmo homem de aproximadamente 70 kg, se ele correr numa velocidade média de 10 km por hora, ele vai ter um gasto energético de aproximadamente 600 calorias. Ou seja, se ele quiser gastar 600 calorias caminhando a 5 km por hora, ele teria que andar aproximadamente 2 horas. E se ele quiser gastar apenas 300 calorias correndo, ele teria que correr a 10 km por hora, meia hora, 30 minutos. Então eu vou tentar descobrir, tio, quantos candidatos vão concorrer comigo, né? Pode ser que seja mais sócio-entrado do que eu pensava. É, é importante saber isso sim, mas acho mais importante saber uma outra coisa. Quantas vagas de empregos tem para técnicos em meio ambiente na sua região? Ah, tem emprego sim, tio. Tem as empresas que cuidam dos efluentes, tem a empresa de saneamento. Mas eu prometo para o senhor que eu vou tentar descobrir a relação entre os alunos e as vagas de emprego na região. Tá bom, então qualquer novidade liga para mim, hein? Manda um beijo para sua mãe. Tchau, tio, manda um beijo para a tia também. Tá bom, tchau. Você está mais tranquilo agora, Zé? Agora estou. Eu espero que seja um bom caminho para o futuro do meu sobrinho, sabe? Bom, deixa eu me apressar porque eu preciso fechar a loja e se eu me atrasar, a Yara fica... Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri